Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você Sou eu Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você esquece tudo Tudo sabe que você sou eu Tchau Tchau Tchau